Olá pessoal eu sou o GamerGTA e desta vez Pessoal lembro-se aquele vídeo que eu pus uma pessoa nova Tipo criei uma pessoa nova no WWE Pronto, hoje eu criei outra pessoa Ai que susto Criei outra pessoa Mas mais pequena A entrada dela, ela entra com boxes e depois no campo É que está mais assustadora E hoje eu vou acabar esta luta E vou-vos a mostrar o gajo Viram? Prontos, o homem que acabou de sair Olha, e este aqui foi o que eu criei Mas eu vou mostrar a entrada dele Porque ele quando entra É diferente de quando De quando está no campo Eu sou o qual? Eu já perdi? Eu já perdi pessoal Eu não estou a mexer no comando Eu não estou a mexer no comando Mas Eu vou sair do jogo Vamos deixar o que é Não, vamos deixar que o jogo continue O peino O peino O que é onde eu sou? Prontos Pessoal Já acabou a luta Agora eu quero-vos a mostrar o lutador Que eu criei O segundo lutador que eu criei Ah, eu vou-vos a mostrar as entradas Mas não vai estar a dar A música A música Porquê? Porque se eu puser a música Há alguns países Que a música não pode Não dar Vocês sabem que eu criei este O que é esse aí Mas eu criei outro Querem ver Em 3 Em 2 Em 1 É este Hoje vocês vão ver a entrada dele Ah Pessoal Eu queria-vos a uma coisa Eu ando a pedir muito like Mas muito like Eu não quero muito like Pronto Vamos tentar bater a meta De 10 likes Em todos os vídeos Por favor Em todos os vídeos Em 10 likes Em todos os vídeos Por favor Vamos fazer o meu vídeo Pessoal É um passar Vamos tentar bater a meta De 10 likes Em todos os vídeos E Pessoal Se nós batemos a meta De 10 likes Neste vídeo 10 Só peço 10 Eu vou-vos a mostrar a entrada Deste Deste aqui Mostro Do Boogeyman Era para ser o Boogeyman Mas ficou mal E do Screech Ah Eu inventei o nome Bora Agora vamos pôr a entrada Do Screech Contra o Seth Rollins Isto é o Seth Rollins Deve ser Não sei Eu não vejo Se eu dou isso É o Seth Rollins Eu vou-vos a mostrar a entrada Mas não vai estar a música Porque há músicas Que não dão Em outros países Um Um Three 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 Olha ele Ele entra assim Mas depois vocês vão ver como é que ele é Ele mete muito medo dentro do campo Yeah Assim ele é assim Mas dentro do campo ele é um pouco mais assustador Ele depois entra assim Olá a todos Bom dia meus amiguinhos Olá Bom dia para ti Bom dia para ti também Bom dia para ti também Para ti também árbitro Esta é a entrada Mas agora eu vou-vos a mostrar como é que ele é dentro do campo Mete muito medo Muito medo Pessoal Então Eu ia-vos também contar uma coisa Que é Olha Olha ele dentro do campo Pera 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 Dentro do campo ele é assim Pera Olha ele ali Viram? Pera Viram? É ele dentro do campo Ah se vocês querem que eu faça Uma luta com ele Vamos tentar Não 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 Numa luta não Eu disse que ia fazer um vídeo de quê? Ah A mostrar a entrada do outro E se vocês baterem 10 likes neste vídeo eu mostro a entrada do outro E no outro vídeo se vocês baterem a meta de 10 likes neste vídeo e no outro que eu vou fazer Portanto eu faço uma luta com este E agora Fui Oh my god Está de vaporada Tchau 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 Tchau